Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem, vinda, lama, come a gang E aí, a mãe tá chava? Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E aí, segura a transmissão, ó! E aí, segura a transmissão, ó! Sem maldade! Sem maldade! E aí! Faça aqui o verso, mano, que já entende Sabe que rimando você só esconde Essa é a cista e você vem de Andy Com essa fiura, mano, você vem de onde? E aí, eu tô entendendo, mas não sabe que o J faz o verso agora que já restringe e te aflige Porque é Andy que vem de onde? Mas certeza que não é rap e a sua postura é Andy Mas você tá ligado que nessa fita Você chega falando e não é sujeito homem Porque falar lá do nome da parceira é fácil Quero ver você ganhar de mim citando o meu próprio nome Isso que você não faz Você tá ligado que a cista ali é eficaz? Porque vagabundo, você olha e fica puto Porque eu já tô na frente e você ficou pra trás De onde que ela vem? Sabe que agora eu vou responder para você A rima que é à toa Você pergunta até da onde que ela vem Certeza que é de um lugar onde não existe rima boa Mano, aí! Sabe que agora você toma Sabe que agora sacou, agora você vai pra loma NTN te derrotou, agora até soma Sabe que atacou bem mais do que o Barcelona Ai, cala sua boca de onde vem? Você tá ligado? Vai pra puta que o pariu Eu escutei Dubai, certeza que a sua rima Que veio de lá foi de Chernobyl Mas não tá ligado, não tô chegando Muito organizado A melhor parte que eu curti foi a sua Que você tava no cantinho, cala Cê, maldade, é pouco pra você entender Você tá ligado que aqui eu vou te bater Falou de Dubai que é Chernobyl Mas Chernobyl, eu sou o MV Aê, cê não entendeu? Você tá ligado que rimando J faz o verso provando que aqui é verdadeiro Sabe por que eu não sinto o seu nome? Porque eu ganho no segundo round Ou seja, eu não sinto o terceiro Ai, cê tá ligado, meu mano Que nessa fita vai ouvir um pouco Freud Na verdade não é Chernobyl Eu ouço gritos nos banheiros Me chame de Sherry Lloyd Isso que você não tá entendendo Sabe qual que é a fita? Você não manda o tom Porque cê tá ligado que tudo que eu rimo é bom E tudo que eu faço vira só Ela falou até que não gostou de Dubai A sua casa cai Cê sabe que essa é aqui improvisada Só que você sabe a letra inteira Eu não tô entendendo Cê é minha reta ou uma foi cubada Mano, tudo bem Sabe que agora eu vou rimar que eu tenho tom É muito fácil chegar e me criticar Difícil é você chegar e mandar seu próprio som Calma sua boca Cê tá ligado eu vou além Mas tá cuidando da minha vida Segura a sua emoção Que meu som vai lançar semana que vem Mas salve meu parceiro Eu vou chegando aqui no ProCD Sabe quando que cê vai mandar uns versos bons Quando o Marechal lançar um CD 1º de abril 1º de abril Pegou o coração Meu bota tá 10 anos esperando o CD do Marechal Mas é isso Corne de imãs Quem gostou das imãs do JPNTN faz muito barulho Quem gostou das imãs da Sistali e da Ant faz muito barulho Sistali e Ant mais zero Tudo que vai Volta! Chamos a MC pra fazer aquele flow Que ele que ele foi, que ele foi, que ele foi, que ele foi Mas tá suave, parceiro, na rima, aqui cê não é inteligente Tira essa blusa agora, porque dos seus pais cê ainda é independente Mas calma aí, cê tá ligado, eu tô chegando na fita Agora é pra te explicar o caralho, meu parceiro, você vai cair no ponto do pico Calma, mano, freestyle é legal, fala Marechal Só que tá ligado que eu sou o Cossidon, que agora eu tenho o dom, Marechal Mano, sabe que agora você toma, fala que é independente, agora isso aqui é C.K.O Só que na verdade eu te bati três vezes, por isso que eles falam que eu sou um tricolor Eu tô na água, eu falo de Marechal, eu calço seu fim Deus é do mar, eu tô lutando na água, me chame de Marechal Calma, calma, mano, você tá iasgando, cê não tá conseguindo fazer, cê tá ligado que esse rap é escroto Pode crer, vai ser 2050, ele vai lançar o CD, cê vai continuar falando dos outros Tá tirando, mano, cê tá ligado, tia, agora, chegando improvisado É semana que vem, mas fala quando você fizer sua própria caminhada Eu faço sempre uma caminhada, cê tá ligado, parça, que você corre perigo Cê quer falar que eu não lanço som bom E você é copa dos seus amigos, mas a sua mesma parceira eu vou chegando E nessa fita eu tenho dó, foda que seus amigos não te copiam Infelizmente não tem um exemplo melhor Calma, calma, Fristelice não viu, sabe que agora eu invoquei o Bill Ela fala até de Marechal na rima, eu sou um, sua mente ainda não abriu Ó, sabe que agora cê toma, tá ligado, mano, agora sua casa caia Uh, ninguém sabia o seu nome Ninguém sabia o seu nome Ninguém precisa saber o meu nome É nessa aí que você se convica Porque não pode saber meu nome Quando eu morrer, minha caminhada que fica Cê tá ligado, parceiro que essa é a fita E hoje aqui você não é sujeito homem Pode matar, pode matar Até 10 anos atrás Raciocinei comigo, abriu que é mês Somente não abriu, tá ligado, que agora eu esbarro Só que a gente aqui tá em agosto No seu caso não é dia dos pais É dia do cigarro Sem maldade, não entendeu Eu travei na levada mais fácil que improvisada, tá ligado, que aqui você se fodeu Quer ser louco, quer ser louco, quer ser louco Nossa, que dia de cigarro é fome A batalha do estudante é a mais brava da pista Foco na batalha Foco nos racistas A batalha do estudante é a mais brava da pista Foco na batalha Foco nos racistas Sem maldade, tá ligado, eu te mato ao capone Mano, você é Angel, eu sou basquete professor, sou Angel One Você não consegue fazer, você tá ligado, que a rima já rebaixa Se é o Angel One na cabeça, mas eu sou do rap, eu solto minhas faixas Ah, e cala sua boca, cuzão, cê tá ligado, tá na segunda divisão Tô nem aí em televisão, mas tá suave pra sua visão Cala sua boca, parceiro, cê tá ligado, agora eu calo sua boca Porque pode falar o que cê quiser Cê é feio, satélite em todo Passa a visão, passa a visão, passa a visão Pelo visto, mano, cê não faz rap Tá ligado, cê é imitacion Não é... Cala sua boca, por isso eu te passo Sem maldade, cê não consegue fazer rima aqui neste compasco Cala sua boca, você não é no free Essa é a ideia, cê não é MC Mas tá ligado, eu tô que nem um Citroen em tecnologia Mas tá ligado, parceiro, eu vou chegando nessa pinta Agora que vão ser freguês Cala sua boca, parceiro, cê tá live, eu ganhei pela minha rapidez Não é Citroen, eu sou Hyundai Cê tá ligado, jota que já ginga Porque o jaca te bate, não bate e volta, I-30 Cê não tá indo Tô falando até de carro, eu te passo Cê não consegue fazer rima com pato, por isso que nessa levada eu te amasso Mas você atropela o beat, cê tá ligado, meu parceiro, eu não minto Cala a boca, não é I-30, parceiro, você é ultrapassa, então é o IG-35 Mas, calma, ei, cê tá ligado, meu parceiro, agora é só lamento Quero ver você bater de frente, se você tem inteligência, eu argumento Eu não consegui fazer levada, cê tá ligado, porque você é fraca Porque, mano, cê tá afoito Mano, porque eu tô rapidão, eu sou o XRLL8 Tá bom Ei, você que vale muito pra cá, patente, cê vai bater na toda parte Cala a boca, parceiro, cê tá ligado que aqui cê é comum E nessas ideias, parceiro, você tá loucão que bebe até 51 Mas tá suave, parceiro, eu vou chegando nessa fita, agora cê não é capaz Pode ser o carro que você quiser, sem gasolina cê vai ficar aí pra trás Oh, sem maldade, sem maldade, muitos barulhos para esse house Uhul Recordem de rimas, quem gostou das rimas do JP à minha direita faz muito barulho Uhul Diferentemente, quem gostou das rimas da Andy à minha esquerda faz muito barulho Uhul Fiz o Alves, Alves, não É isso, abaixou? Uma mão só para a Andy JP, próxima fase